Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago algo especial para vocês, porque este é um vídeo bônus e é o último vídeo da nossa série de hipnose avançada. Mas não fica triste não, porque eu vou continuar postando dicas de hipnose avançada, vídeos de street e também vou falar sobre persuasão e engenharia social. Vem muita coisa boa por aí no canal, sempre aos domingos e de vez em quando um vídeo extra no meio da semana. Mas hoje eu não venho aqui te ensinar, eu venho aqui te hipnotizar e te dar toda a confiança que você precisa para hipnotizar os outros na rua. Então se prepare para quebrar as suas barreiras. Antes de começar, eu vou te pedir para ficar em uma posição confortável, porque em alguns instantes eu vou te pedir para fechar seus olhos e para continuar ouvindo o som da minha voz. Ore fixamente nos meus olhos. Respire profundamente. E se permita relaxar cada vez mais. Isso. E quando você olha fixamente nos meus olhos, permite ao seu rosto relaxar completamente. Ao seu corpo inteiro relaxar completamente. Isso. Seus olhos em algum momento, aquele piscar, não é? Vai te dar uma vontade muito grande de fechar os seus olhos e relaxar completamente. E não segure. Não segure. Simplesmente se concentre no som da minha voz e relaxe completamente. Se você ainda não fechou os seus olhos, feche eles agora. Cada vez mais profundo nesse estado da sua mente. Vai se tranquilizando e aprofundando. Eu vou contar de 5 até 0. Quando chegar no zero, você vai estar em um estado totalmente profundo da sua mente. Onde tudo é possível de mudar, tudo é possível de acontecer. 5. Começa esse caminho para aprofundar. 4. E vai aprofundando e aprofundando. E 3. Cada vez mais profundo. 2. E está chegando nesse estado totalmente profundo da sua mente. Onde tudo é possível de mudar, tudo é possível de acontecer. E eu quero nesse momento que você se lembre de um dia no passado em que você foi muito confiante. De um momento, uma situação em que você se sentiu totalmente confiante. Vá até ela. Lembre-se dessa situação, lembre dos detalhes, do que você viu, sentiu. Recupere essa situação, esse momento vitorioso completamente. E nesse momento, eu quero que você faça um pulso firme com uma de suas mãos. Aperte uma de suas mãos totalmente, bem firme, com bastante energia. E ao mesmo tempo, eu quero que você diga. Pode ser em voz alta ou pode gritar bem alto dentro da sua cabeça. Mas diga, confiante. Você vai dizer isso para você mesmo. Ao mesmo tempo em que você faça esse pulso firme e vibre com energia. Enquanto você consegue se lembrar de todos os detalhes desse momento em que você se sentiu extremamente confiante. Você vê o que você viu. Sente o que sentiu. Escuta o que ouviu. E nesse momento, você faz o pulso firme de novo. E diz para você mesmo, confiante. Isso. E pode fazer isso várias vezes. Sinta a confiança fluindo por você. Se deixe se tornar uma pessoa extremamente confiante. Isso. E sinta essa energia, essa emoção pelo seu corpo. Isso. Muito bem. Você está indo muito bem. Enquanto você se sente totalmente confiante. Nesse momento agora, eu quero que você se imagine em um local extremamente confortável. Talvez o seu lugar favorito. Talvez o seu local dos sonhos. Ou até mesmo, alguma situação que você já viveu no passado. Mas eu quero que você imagine a situação mais confortável possível para você. O seu corpo e a sua mente extremamente confortáveis e satisfeitas. Eu quero que você imagine e sinta isso agora. Você sinta nessa situação que você está imaginando. Completamente confortável e seguro. Porque você está aí agora. E se sente muito bem. Extremamente agradável. Nesse momento, faz de novo aquele pulso firme e diga para você confiante. Isso. Enquanto você se sente confortável, mais uma vez, faz aquele pulso firme e diga para você mesmo confiante. Com bastante energia. Isso. Muito bem. Pode fazer isso mais algumas vezes. Se sentindo extremamente confiante e confortável. Enquanto você recupera todas essas sensações de estar totalmente confortável. E também se sente confiante. E também se sente confiante. Você sabe que é muito confortável agora sentir confiante. Não é algo mais fora da sua zona de conforto. Muito pelo contrário. Você pode se sentir confortável. Você pode se sentir confortavelmente confiante. E isso é muito bom. Você percebe como é realmente agradável ser capaz de ser confiante enquanto se sente confortável. E agora, eu quero que você imagine uma cena no futuro. Imagine você mesmo em uma situação em que você vai hipnotizar alguém ou em que por algum motivo você precisa ser confiante. Eu quero que você veja essa cena de longe. Como se você estivesse de terceira pessoa. Observando você mesmo. E você lá nessa situação. Eu quero que você se visualize apertando a sua mão com esse pulso. Apertando a sua mão com esse pulso firme. E dizendo para você mesmo confiante. E quando você faz isso, você percebe que você muda. Você fica diferente. Fica totalmente confiante. E confortável. Você muda sua postura. Muda seu jeito de falar. Muda suas atitudes. Suas ações. E você consegue enxergar isso. E se sente muito orgulhoso por isso. De ver você mesmo no futuro. Sendo capaz de fazer tudo isso. De forma tão maravilhosa. Isso. Muito bem. E agora eu quero que você vá até essa imagem de você mesmo no futuro. Eu quero que você se imagine entrando dentro de você mesmo. Se juntando a ele. A você no futuro. O você confiante. Capaz de conseguir todos os seus objetivos. Vá até ele. E se junte. Isso. Muito bem. Você sabe que você é capaz de tudo isso. Que você merece tudo isso. Isso. Muito bem. Você sabe que agora. Você é capaz de conseguir tudo. Que você sempre quis. Tudo que você sempre sonhou. E agora eu vou contar de 1 até 5. Nos 5 você vai voltar. Alerta. Desperto. Vai abrir seus olhos. E vai se sentir muito bem. Confiante. E cheio de energia. 1. Sentindo essa energia fluindo pelo seu corpo de novo. 2. Sentindo seus músculos. Se sentindo cada vez melhor. 3. Sentindo a respiração entrando como uma energia por dentro de você. 4. Sentindo cada vez mais energizado. E pronto para voltar. Com disposição e confiança. Cada vez melhor. E 5. Abriu os olhos. Voltou. E se sentindo muito bem. Como é que você se sente? Espero que bem. Comente aí nos comentários. Como é que você se sentiu por essa experiência. E lembre. De sempre utilizar o seu curso firme. E a sua palavra. Confiante na sua cabeça. Para se sentir muito bem. Confiante. E capaz de conseguir os seus objetivos. Comentários. Depois. Me deixa aí no comentário. Se isso te ajudou. Se você conseguiu superar alguma coisa na sua vida. Eu espero. Realmente. Que isso te ajude. Te impulsione. E te torne uma pessoa melhor. Em qualquer área que seja da sua vida. Seja para hipnotizar os outros. Ou para qualquer outra coisa. E eu espero. Que você tenha gostado dessa série de hipnose avançada. Continue ligado no canal. Para você ver os próximos vídeos que vem por aí. Que vão ser muito legais também. Te vejo depois do carnaval. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.